Baby TV Draco Olá, Draco Draco, vejo que você tem um balão Uau! Que balão grande! Ei, Draco! Draco! Onde está o balão? Ah, o balão voou! Como o Draco vai alcançar lá no alto? Draco é baixo demais e o balão está muito alto Draco, acho que devo ter alguma coisa que pode ajudá-lo Uma cama elástica Draco, espere! Espere! Você pode pular bem alto em uma cama elástica Vamos, Draco Pule alto Draco, pule mais alto Isso! Excelente! Assim, está quase alcançando o balão Uau! Que legal! Draco, acho que você esqueceu de alguma coisa O seu balão O seu balão Que foi? Não quer mais brincar com o balão? Acho que o Draco prefere brincar na cama elástica Draco está pulando alto Mais alto Draco está tão alto que nem consigo mais vê-lo Tchau, Draco Divirta-se da cama elástica Versão brasileira Centau O seu balão Baby Tv Música 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 Baby TV